Fala galera! Mais uma vez seja bem-vindo aí no canal. Pra você que não me conhece, eu sou o Álvaro, pessoal. Então, eu sou sócio desse canal aqui, mais o Guilherme. Então hoje a gente veio trazer aqui pra vocês uma novidade sobre questão em arranjos de buffet, beleza? A gente tem aqui, pessoal, uma lanterna, né? O pessoal conhece como lanterna, eu tava falando e chamando esse trem aqui de gaiola, então tem vários nomes aí, mas dizem que é lanterna, certo? Então, a gente vai montar um arranjo nessa lanterna, pessoal. Um arranjo assim que ele sai um pouco daquele tradicional, que é um arranjo redondo, somente folhagem, em cima da mesa do buffet, né? Então isso aqui é uma sequência com duas lanternas, vai ser quatro no total, que vai ficar sobre a mesa do nosso buffet, beleza? Então pra gente iniciar o vídeo de hoje, vocês já sabem, é só deixar o like lá. Se você não for inscrito, se inscreve lá. Se você quiser comentar abaixo desse vídeo aí também, se você gostou ou não, pode comentar ou dar outra sugestão que a gente traz aqui pra você e monta pra você ver como que fica o seu arranjo, beleza? Então vamos lá pro que a gente vai gastar. Bom, ele é um arranjo até econômico, pessoal. Começando pelo floral. Pra montar um arranjo nessa lanterna aqui, a gente tem metade de um floral. A gente pegou um F1, partiu no meio, e dessa metade a gente partiu ele em dois, que deu dois pedaços. A gente marrou um aqui em cima e outro embaixo, né? Então aí esse é o floral. A gente vai usar nele três folhas de jiboia, né? Temos aqui a tipo um broto de dracena ou pau d'água, dracena ou pau d'água, né? Temos dois galhos aqui de pré-almélia, cheflera, temos a cheflera, milindo-finete. Não quer dizer que a gente vai usar isso tudo, vamos usar um pouco também, né? Temos um eucalipto aqui, nosso eucalipto. Temos esse negócio aqui também, pessoal, ó. Não sei se vocês sabem o nome dele, mas quando eu era menino, eu arrancava esse couro dele aqui e ia comendo. Ela é meia zedinho. Eu não lembro o nome dele. Se vocês souberem aí, pode deixar aí no comentário. Certo? Primeiramente aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai cheflera o nosso arranjo, o nosso floral aqui. Cheflera ele bem. Se você quiser montar só um pedaço, você pode. Se você quiser montar dois também, você pode. Mas quanto mais cheinho, né? Fica melhor. Cheflera bem, cheflera adinho pra não aparecer o nosso floral. Cheflera é o de cima também, ó. Cheflera eu tô gastando mais ou menos um galho aqui, que eu tô utilizando aqui é um galho somente. Deixa eu fazer ele aqui, pra ficar mais fácil. Já tá finalizado aqui, essa parte da cheflera. E agora o que você vai fazer? Vou pegar nosso pau d'água aqui, ou a dracena. Se você olhar de longe, pessoal, ela parece uma bromélia. Quando ela tá desse jeito aqui. Vou cortar ele. Vou colocar ele bem aqui, nesse sentido, esse. Pra ficar bem bonito. Depois, vou pegar esse negocinho aqui que eu comia, quando era menino. Eu não lembro o nome. E vou colocar ele sobressaindo aqui no nosso arranjo. Pra trabalhar bem ele. Então, vamos lá. E agora o nosso eucalipto, só um arranjo bem simples, fácil, rápido de você montar, fica legal pessoal, isso aqui depois está pronto em cima da mesa, dá um efeito muito bonito. Pronto, agora a nossa pléuméria, como é um arranjo de bife pessoal, você pode caprichar mesmo com as flores somente na frente. Precisa não se preocupar com as costas dele, esse aqui eu vou colocar aqui embaixo, fazendo um fechamento mais legal. E a nossa folha, pode concentrar ela dentro da gaiola, ou laterna, ou fundo de mão desse. Da lanterna com gaiola. E um milímetro alfinete pessoal, você pode soltar ele bem, para fazer volume no seu arranjo. Pode usar ele também, para tampar curar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto